Fala povo rico, beleza? Como vocês estão? Tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui hoje para falar de dança, rapaziada. Vamos falar aqui da Fit Dance e a entrada dessa galera que tem milhões de seguidores para dentro da Web3. Então fica aí no vídeo que eu daqui a pouco, depois da vinheta, falo com vocês sobre a linha de LFTs que eles vão estar lançando. Então bora que bora! Fala povo rico, beleza? Dessa galera para dentro da Web3. Eles estarão aí desenvolvendo as linhas de NFT deles e a entrada deles no metaverso. Olha que bacana isso daqui. Cara, impossível dar errado. Nós estamos falando aqui de muitos seguidores, de muitas pessoas. Eu vou até mostrar para vocês rapidão, olha só. No YouTube, a quantidade de views que eles pegam diariamente nos seus vídeos é uma quantidade gigantesca de coreografia. Isso em shorts, em vídeos mais longos. Então assim, cara, eles hoje são realmente um grande sucesso. Estão no Spotify, estão em todos os lugares aqui no Instagram com milhões de seguidores. Então eles pegam aqui nos rios uma quantidade gigante, média de 190, 200k de visualização e obviamente que o TikTok, que é considerado uma das mídias mais fortes aí hoje das danças. Cara, eu fico realmente muito animado com tudo isso. Eu fico muito feliz de poder trazer conteúdos desse tipo, mostrando que a Web3 é por isso que o meu canal hoje é focado em Web3. E aí quando eu falo de projetos como esse, eu me animo bastante. Nesse momento, quem é o responsável pelo projeto em si, de estar no Discord, de estar movimentando o projeto, é a galera da VEX, que já iniciaram a primeira venda do seu primeira linha de NFTs, que foi a VEX Pass. Foi um grande sucesso, cara, esgotou muito rapidamente, né? Já tá na OpenSea, tudo bonitão. A galera aí tá com muita força aí dentro do mercado dos NFTs. Os caras estão envolvidos dentro do projeto da Fit Dance. Pra quem não conhece a VEX também tem, né? O Instagram, uma galera realmente muito top, né? Que eu tenho conversado pra poder até mesmo entender quais são os projetos que estão chegando. Atualmente eu tenho feito muita parceria com projetos de NFTs, principalmente pra trazer whitelist, pra trazer informações pros meus seguidores. Então, aqui vai, né, uma baita promoção pra vocês. Olha que bacana. O que você deve fazer? Nesse momento, aqui na descrição, tem um link do Discord da galera da Fit Dance. Entrando lá, colocando assim, ó, Gabriel, vim pelo professor. Você vai marcar o Gabriel, escrever lá no geral. Gabriel, vim pelo professor. Você vai entrar numa pré-list dance, tá? Então, eles vão colocar vocês numa parte específica pra entrar, né, em sorteios especiais pra WL. A chance de você pegar a WL é muito alta. E no meu Discord, eu estarei sorteando várias whitelists pra vocês. Então, como que você pode ganhar essas whitelists? Só comentando nesse vídeo, entrando no Discord, marcando o Gabriel lá, falando que veio pelo professor, na comunidade. Só isso, estando no meu Discord, Discord deles, você já vai participar e esses sorteios você vai ver lá que vai saindo semanalmente, tá? Eu vou estar mostrando sempre na aba de sorteios. Pra quem não conhece, esse daqui é o meu Discord. Ó, esse daqui é o meu Discord, tá, pessoal? Então, aqui é onde você vai ver. Então, você clicando em sorteios, vai ver que tem aqui, ó, sorteios semanais. Clicando nessa parte de sorteios semanais, você vai aqui saber o que tá rolando, quais sorteios, quem ganhou, quem não ganhou. É só comentar nesse vídeo no YouTube, em todos os vídeos. Saiu vídeo, comenta, mas esse aqui especificamente da galera da Fit Dance, tá? Aqui a gente tem toda, ó, cara, gigante, assim, o Discord tá lotado de coisa boa pra vocês poderem utilizar. Tem muita coisa boa mesmo pra vocês poderem usar, tá? NFT Games, NFT Art, Metaverso, tá? Então, tudo aí bonitão. E a galera da Fit Dance, então, entrando lá no Discord da Fit Dance, tá? Faz o seu sistema de verificação rapidinho, tá? Verificou, tudo show, belezinha. Você vai ver que vai ter tudo aqui. Chega no chat geral, coloca Gabriel, vim pelo professor. Só isso, você já vai tá aí entrando na pré Fit Dance List, né? Que seria a White List deles. Bom, vamos falar um pouquinho da galera da Fit Dance. Galera, é o seguinte, mano, dançar é bom demais, música é bom demais. Se tem uma coisa que eu amo fazer na minha vida é me divertir, tá? E aí, quando nós atrelamos a diversão, o trabalho do pessoal que tá envolvido com a Fit Dance, junto com o Metaverso Web 3, com NFTs, isso daqui pra mim é uma fórmula do sucesso, tá? Então, eles estarão aí desenvolvendo NFTs especiais, não tem uma data pré-definida. O que é bacana é que eles já estão colocando benefícios para a vida real, tá? Que é o benefício FIT digital. Então, como é que ele vai funcionar? Atualmente, eles já anunciaram um moletom especial da Fit Dance. Pra mim, isso aí já é animal, eu adoro roupa. E outros benefícios que a gente tem visto muito é desconto em restaurante, essas paradas de, né? Então, desconto em balada. Pô, eu acho todo tipo de benefício que uma coleção de NFT traz pra comunidade, isso é realmente o que nós esperamos de um projeto. Mais uma vez, mostrando que o NFT Art não é somente um desenhinho, né? Ah, é uma arte digital. Não, não é somente uma arte digital. É um complemento pra que nós tenhamos uma comunidade forte e, obviamente, benefícios na nossa vida real, linkando com a vida digital, né? É aí que entra o Metaverso. Então, eles estarão focando muito as forças deles pra fortalecimento dentro de Metaverso. Imagina em realidade aumentada, em realidade virtual, com o meu óculos virtual, o quanto que isso não pode trazer coisas interessantes. Imagina você usando óculos virtual, tendo na tua frente aí a galera da Fit Dance. Pô, eu tô viajando aqui na maionese, mas, cara, imagina você ter um instrutor, né? Em realidade virtual, mostrando pra você fazendo os movimentos, pra dançar, pra fazer exercício físico, de movimentação, e até mesmo pra você arrebentar nas mídias sociais com as danças, cara. A gente vê hoje a quantidade de pessoas se dando bem no TikTok com as danças. Isso aqui viraliza, o pessoal gosta, né? Em muitas áreas o pessoal utiliza a dança. Então, assim, eu acho que a tendência é aumentar muito. E quando nós falamos de... da primeira galera envolvida com dança entrar dentro da Web3 nesse sentido, eles vão marcar aí a geração, né? Marcando ser, tipo... Não adianta, pessoal. Quem é o primeiro a entrar dentro desse recurso sempre vai ser lembrado e vai ser a referência, né? Então, muito bacana que estão todas as mídias sociais deles. Já mostrei todas elas pra vocês. Se inscrevam aí no canal deles, né? Eu já seguia eles aqui no Instagram. Milhões de seguidores. Já seguia também no TikTok. Só tinha... Não tinha ainda seguido aqui no YouTube. Então, cara, tem tudo pra dar certo. Realmente, é assim, muito bacana. Aqui tem toda a parte... Se você quiser entrar em contato com ele, tem a área do instrutor. Então, que é a Fit Dance Academy, que é a capacitação rumo ao topo. Que é uma capacitação que eles vão estar colocando juntamente aí para instrutores, para pessoas que vivem da dança, tá? Eles estarão mostrando como tudo isso vai funcionar com o passar do tempo. Lembrando que tudo isso vai ser liberado aqui no Discord, tá? Da galera da Fit Dance. Tudo que for saindo vai estar em News. Então, você vai conseguir ver. Eles estão fazendo, inclusive, amas para tirar as dúvidas, tá? Tem a parte do aluno aqui, que é onde você tem os planos, né? Então, tem o plano anual e tem o plano semestral para você pagar e arrebentar nas danças. E, com certeza, teremos aqui algum desconto envolvido com os NFTs, né? Eles, acredito, que poderão aí criar descontos para quem tiver a coleção e alguma coisa nesse sentido. Por enquanto, nós ainda não temos a parte artística pronta. Não tem o NFT pronto para poder estar mostrando para vocês. Mas só de saber que essa galera está trabalhando para entrar na Web3, eu já estou trazendo esse conteúdo para vocês. A loja, né? Então, se você quiser comprar os produtos da galera da Fit Dance, está aqui também na loja. Você tem acessórios, roupa, principalmente essas roupas para academia, para dança em si, né? Então, você tem aí vários estilos. Então, cara, eu acredito que eles vão, obviamente, atrelar esses estilos para também os NFTs que eles vão estar produzindo. Então, cara, muita coisa boa. Espero que você tenha gostado. Eu quero pedir um grande favor para você. comenta, compartilhe o conteúdo, se inscreve no canal. Isso ajuda demais. Isso traz fortalecimento de comunidade. E vai lá no Discord deles, tá? Vai no meu e no deles lá. E vamos ganhar esses NFTs, vamos participar dessas whitelichas, porque isso é sucesso, galera. Pode ter certeza que vocês vão gostar. Um forte abraço. Tudo de bom para vocês. Valeu. Tchau. Tchau.